Deus dos sem-deuses, Deus dos céus sem-deus, Deus dos ateus, roba-te cem-vezes, responde quem és. Deus dos sem-deuses, Deus dos céus sem-deus, Deus dos ateus, roba-te cem-vezes, responde quem és. Serás Deus ou Deusa, que se exultarás. Mostra seu dedo, sua língua, seu passe, Deus dos sem-deuses, serás Deus ou Deusa. Que sexo terás, mostra teu dedo, tua língua, tua face, Deus dos sem-deuses. Eu vi a morte, a moça da irmã, um manto negro, puro e amarelo. Vi o inocente orelha, puro e perverso. E os dentes de coral da desumana. Eu vi o estrago, o pote, o ardor cruel, os peitos fascinantes e esquisitos. Na mão direita, a cobra cascavel, e na esquerda, a coral, o rubi maldito. Deus dos sem-deuses, na fronte, uma coroa e o gavião. Deus dos sem-deuses, nas esquadras, as asas deslumbrantes. Deus dos ameiros, pauta nas pedras do sertão. Pairá-la, as rogativas, as caules de frases. Caules de prata, espinhos, estrelados. E os cachos do meu sangue iluminado. Responde, quem éis? Aplausos Aplausos